E o investimento, pelo que nos disse o Davi Isaac, não será só na área de futebol. Ele também, me parece, que vem um pouco para a infraestrutura. Qual será o planejamento do ponto de vista de base? Qual é o tipo de investimento que vocês farão na base do comercial? Exatamente, faremos o investimento sim na base também. O comercial tem uma base forte, para a gente ter uma base consolidada, uma base forte, que hoje não é o carro-chefe do comercial. Até por condições financeiras, agora já vai conseguir. Então, vamos investir forte na base. Só para terminar, o contrato seria de dois anos, né? Essa é a informação que a gente tem. Não é aquele contrato longo, é aquele... O Davi Isaac falou que é um namoro para noivado. Se esses dois anos derem certo, o comercial vai renovar com vocês, né? E aí sim, um contrato mais longo. Esse é o pensamento? Exatamente, até a gente que colocou isso. A parceria, ela tem que ser renovada, tem que ser renovada. Não adianta fazer um contrato de dez anos e nos dois, três primeiros anos já não dá certo e ter que arrastar aquilo para... Então, é como o Isaac falou. Perfeito. Morales, tem uma pergunta, né? Sim, um prazer estar falando com você, viu, William? Obrigado, prazer é meu. Essa parceria, esse investimento na base, vocês vão aproveitar a estrutura da I9? Ou a intenção é, talvez, ter um centro de treinamento para o comercial? Ou pode juntar as três coisas? O que você fala sobre isso? É, já estamos, já está bem avançado. A gente já está vendo um centro de treinamento aqui na cidade mesmo. Então, está bem avançado, não posso passar mais detalhes, mas já está 90% já concretizado. Onde o centro de treinamento vai servir tanto para a base como para o profissional. Então, a intenção é ter o comercial, o seu centro de treinamento? O comercial vai ter o seu centro de treinamento. Muito importante saber disso, porque hoje ainda continua essa parceria com a I9, mas até mais importante é para o torcedor saber, né? Uma das... O que a parceria quer fazer, né? Rocha e até o William, informando que o comercial terá esse centro de treinamento, né? É isso aí. Você sabe, William, que ao longo do tempo a gente, como imprensa, vem sugerindo algumas coisas. Primeiro que tem um centro de treinamento em Ribeirão Preto hoje, uma cidade desse tamanho, um metro quadrado em Ribeirão Preto, é um metro de terra muito caro. E hoje, imagino que um centro de treinamento de 15 mil metros aí em Ribeirão Preto vai demandar um bom dinheiro. E eu tenho sugerido aos dois times de Ribeirão, estamos falando especificamente do comercial, um comodato com prefeituras vizinhas. Por exemplo, o comercial tem um vínculo muito grande com a cidade de Cravinhos. Quando você olha, por exemplo, o CT do São Paulo Futebol Clube e o CT do Palmeiras, é um comodato da prefeitura. Aquelas áreas não são do São Paulo e muito menos do Palmeiras. É um comodato de 50 anos ali que há também. Como é que vocês pensam nesses treinamentos? Ribeirão está muito difícil, eu fico imaginando que talvez um comodato com uma prefeitura. E aí, claro que um comodato vai exigir uma contrapartida social, que ali tem uma escolinha da prefeitura municipal, de cidades, etc. O que, como é que vocês pensam nesse desenvolver de um centro de treinamentos para o comercial? A princípio, esse centro de treinamento, como você disse, vai ser em torno aí, ele é bem grande, é 20, 30 mil metros. E já contém alojamento, já é um centro de treinamento bem estruturado. Inclusive, a gente já começou a mexer nesse centro, tratar com esse centro de treinamento antes mesmo de as vias de fato chegar com o comercial. Então, porque a gente de início já percebemos que não tinha condição de ter uma base treinando no próprio estádio. Então, antes da parceria começar a pegar corpo, a gente já estava alinhando com esse centro de treinamento, onde a gente vai fazer um centro de treinamento de excelência mesmo, treinar ali 13, 15, sub-17, sub-20. Bom, você sabe que jornalista é muito xereta, né? A gente é pago para isso. Vocês já foram no INOVE, vocês já tiveram uma conversa com os donos no INOVE. Esse centro de treinamento que você falou assim, nós já começamos uma vez, etc. Faço eu aqui uma dedução de que isso já esteja conversado e que isso seria no INOVE. É isso mesmo? Tem a possibilidade de ser no INOVE, porém não é no INOVE. Não é? Não é. Seria uma área construída ou não? Exatamente, não é no INOVE. Dentro de Ribeirão Preto? Dentro de Ribeirão. Isso é um investimento alto, hein? Você está falando isso, a torcida do comercial que está nos ouvindo, nós somos líderes de audiência nesse momento. Você está falando isso, a torcida do comercial gosta disso, depois ela vai cobrar você, hein? Não tem problema. É isso? É um centro de treinamento em Ribeirão Preto? Em Ribeirão. Da ordem de 15 a 20 mil metros? Em Ribeirão, isso aí. 15 a 20 mil metros, exatamente. Previsão para isso está pronto? Eu acredito que mais... A gente também, falta 1% de assinar com eles lá também e acertar as partes contratuais lá. Eu acredito que mais uns 15 dias aí, 20 dias, já vai... Após a assinatura do contrato deliberativo, né? Do conselho, mais uns 15, 20 dias. E esse centro será da tua empresa que está aportando ou do comercial? Como é que vai ser isso? Vai ser do comercial. Claro que a gente vai fazer toda a parte de negociação com o centro de treinamento, mas o centro de treinamento vai ser CT do comercial.